Notícias agora da cidade aqui de Piuí. E já virou rotina os acidentes no cruzamento das avenidas Dr. Oswaldo Soares Machado e Francisco Machado, localizadas aí no bairro Pindaibas, aqui na cidade de Piuí. Na manhã desta quinta-feira, outro motociclista ficou ferido após uma batida entre um carro e a sua moto. Nas imagens de uma câmera de segurança, é possível perceber o momento em que um gol, que estava parado na avenida Dr. Oswaldo Soares Machado, entra na frente da moto que seguia na avenida Francisco Machado. O motociclista não consegue frear e bate na lateral do carro. Bem, o motociclista cai no chão e pouco tempo depois se levanta com dificuldades e mancando, ele se senta no canteiro central da avenida. Nós entramos em contato com as forças de segurança que nos informaram que nenhuma delas foram chamadas para prestar atendimento nesta ocorrência. Nesta semana, nós entrevistamos o prefeito de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, que informou que a construção de uma rotatória no local, ali no local conhecido como Curumim, perto do Curumim, deverá começar no próximo mês de maio.